Casais apaixonantes Selva de Pedra foi uma novela assim que marcou demais Uma novela apaixonante assim Quem é que não gosta de um romantismo, de uma delicadeza, de uma paixão? Quando as pessoas estão apaixonadas, o mundo fica a cor de rosa, fica tão bonito E as pessoas procuram esse estado de alma Você vai me dar um filho? Como é que você adivinhou? Foi fácil Por que será que Selva de Pedra fez aquele sucesso? Primeiro pela fantasia, pela convicção da Janete Clare A gente pode enfrentar uma luta juntos Depois disso, uma das razões que eu acho é a grande química que aconteceu entre o Chico Coco e eu Que formávamos um casal assim, que passava realmente uma grande paixão Nós tínhamos uma entrega muito grande aos nossos personagens Um outro ingrediente que eu acho que é indispensável para o sucesso de qualquer folhetim Que é bons vilões Então nós tínhamos Miro, que era o Carlos Beleza Você tem que se livrar dela E a Fernanda, que era a Diniz Farte Eu acho que nós temos que ser francas Claro, nós temos que conversar, falar uma com a outra Afinal, nós temos o mesmo sentimento É ódio É mágoa É rancor É raiva O momento em que eles, bem vestidos e vigorosos, né? Cheios de amor, o amor que continuava Eles acabam correndo num cais do porto, assim Subindo num navio E a cena final da novela com o Rock and Roll Lullaby Vai ficar pra sempre na minha memória E eu imagino que na memória de toda uma geração Ficou na cabeça das pessoas, né? Todo mundo cantarolava isso Era o tema principal do casal Mas foi uma novela linda Em que a tônica era o romantismo Se você botar agora Rock and Roll Lullaby Eu choro De saudade Sem riquezas Isso pra mim acabou Mas eu prometo Felicidade e amor Foi só o que eu sempre quis de você